Os Gheas ficou conhecida após protagonizar a série IEMIN. A atriz participou essa semana do programa de Os Ghe Osdar, transmitido no YouTube. Eu separei dois trechos interessantes dessa entrevista. A apresentadora questionou se a atriz era do signo de Ares, e Os Ghe revelou que a data de nascimento dela está errada em diversos sites, nos quais constam que ela nasceu no dia 10 de abril de 1997, mas na realidade a atriz nasceu em outra data. Sobre isso, Os Ghe comentou o seguinte, abre aspas, está errado no Google, deixe-me corrigir isso. Meu aniversário é dia 26 de setembro, eu sou do signo de Libra, fecha aspas. Vale ressaltar que a atriz nasceu no dia 26 de setembro de 1997, então o ano está certo, mas o dia e o mês estão errados. Os Ghe também comentou que ela e seu noivo, o ator, Gogberg e Demirde, apesar de terem personalidades diferentes, os dois se dão bem, abre aspas, nos damos bem porque somos diferentes, talvez se fôssemos realmente iguais, não nos daríamos bem. Em termos de humanidade, acho que somos praticamente iguais, fecha aspas. A atriz revelou que se aproximou dos animais depois que conheceu o Gogberg, antes ela tinha medo deles, abre aspas, eu tinha medo de borboletas e de cachorros, quando eu estava no ensino fundamental, um cachorro me derrubou e ficamos cara a cara, fecha aspas. Apesar das experiências ruins no passado, que traumatizaram Os Ghe, ela afirmou que havia muitos gatos no local onde eles gravavam a série Emim, e que na época Gogberg a encorajou a se aproximar dos gatos e de outros animais, e que hoje ela ama todos os animais e não tem mais medo deles. Quer saber mais sobre filmes, séries brasileiras, espanholas, turcas, e mais conteúdo sobre esse universo? Se inscreva no canal e deixe seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!